em 2024. E é sobre isso que vamos conversar agora com Rebeca Dalmeida de Souza, coordenadora de parcerias e do Comitê de Diversidade da Aliança Empreendedora. Oi Rebeca, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Sebastião. Tudo bem? Que prazer estar aqui com você. Ótimo, prazer todo nosso. Muito obrigado mais uma vez. Rebeca, me diga, vamos primeiro começar falando dos resultados deste ano, desta aproximação maior que houve e do Encontro Nacional. Me conte um pouquinho, como foi? Foi incrível. Eu tive, além do privilégio de estar na comissão organizadora do encontro, ser a mestre de cerimônias. Então eu vi o tempo inteiro o rosto dos empreendedores e pra gente foi muito importante terminar o ano de 2023 com o Encontro Nacional trazendo mais de 100 empreendedores de todos os cantos do Brasil que foram apoiados pelos projetos que a gente executou este ano. O tema era digitalização dos pequenos negócios. Então a gente trouxe informação sobre como usar essas ferramentas, a tecnologia no dia a dia dos pequenos negócios. Teve cases de inspiração, ferramentas que hackearam o sistema da periferia pra periferia. E além de ter o Encontro Nacional no dia 30 de novembro, só com os empreendedores apoiados pela Aliança, no dia 1º de dezembro nós levamos esses empreendedores pra Expo Favela, um evento de proporção nacional onde eles puderam extrapolar as conexões com outros empreendedores de mesmo contexto, mas apoiados por outras organizações, sendo a Expo Favela organizada pela CUFA. Então foi uma sequência de eventos maravilhosos, muito bons pra nós enquanto organização, pra ver os nossos empreendedores, se conectar com os parceiros e pros empreendedores que viram pessoas que foram apoiadas pela mesma organização que eles e também se conectaram com outros empreendedores. Legal, que satisfação isso, né, Vanessa? O pessoal tá bem antenado. Quanto é importante participar também desses eventos, como foi o Encontro Agora? Não, é indispensável que os empreendedores se organizem. A gente sabe que o final do ano é um momento crucial nos negócios. Tem aqueles que estão trabalhando no seu máximo com as vendas de final de ano. Tem aqueles que já estão fazendo balanço pra fechar como foi todo o processo de vendas, como foi o ano do negócio. É um momento importante e a gente tomou a decisão de fazer o evento nesse período pra impulsioná-los, estimulá-los a prensar. 2024 foi muito bom pra quem esteve lá. E a gente, enquanto organização, está pensando já em 2024 quantas outras oportunidades nós queremos proporcionar pros empreendedores se conectarem, estarem juntos, fazerem negócios, conexões que ajudem a eles a se potencializar como pessoas e também potencializar os seus negócios. Então, você, empreendedor, se prepare que 2024 vem muito mais encontros presenciais pra fazer conexões. Ótimo. Rebeca, Rebeca. Falei, Vanessa, ainda há pouco. Desculpe. Mas vamos lá. Você entendeu, Rebeca, né? Rebeca, então, dentro dessa proposta de novas conexões em 2024, o que deve moldar esses encontros agora, a partir do ano que vem? Nós temos no nosso radar um evento em maio que é pro ecossistema de apoio ao microempreendedor, que é o Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo. Esse ano de 2023 aconteceu em Brasília, em 2024 vamos pra Brasília de novo, com uma delegação maior. Então, parceiros da Aliança, quem quiser fazer parte desse momento bem importante pra pensar o apoio empreendedor, o ecossistema que tá interligado, a esse tema vai ser bem importante. Em breve, nós já lançamos o Save the Date. Vamos ter encontro nacional de novo, falando não só de eventos da Aliança, mas também de outras organizações parceiras. A Feira Preta vai acontecer ano que vem, tem o Fórum Rede Mulher Empreendedora que vai acontecer ano que vem, tem a Expo Favela de novo. Não são eventos nossos, mas nós estaremos lá junto com nossos parceiros. Queremos que os empreendedores estejam pra aproveitar, se conectar e fazer negócios. Ótimo. Você acabou falando pra mim aí, de certa forma, em diversidade, em inclusão, em empreendedorismo feminino. Essas são as máximas, Vanessa, aí pros próximos anos? Já? Pra ontem, diria? Eu sou Rebeca, mas são. A máxima daqui pra frente é expansão, a gente olhar de forma integrada pro empreendedor, pro ecossistema também, tratar de temas específicos como raça, gênero, pessoas com deficiência. Não dá pra gente fechar os olhos, sem contar também da Agenda 2030, né? Que tá aí na porta. O tema já tá ficando até ultrapassado e os desafios a gente precisa superá-los. Então, estamos atentos enquanto Aliança, queremos que os nossos empreendedores estejam também e não deixamos de falar sobre isso com o ecossistema. Pra gente estar preparado pra superar os desafios que estão postos pra nós, enquanto negócios e pros empreendedores que a gente apoia também. Ótimo. Vou ficar mais atento, prometo também, Rebeca, e não trocar mais o seu nome. Espero que essa não tenha sido a máxima da nossa conversa. Foi o conteúdo que você trouxe, aliás, riquíssimo. Rebeca da Almeida de Souza, muitíssimo obrigado pela sua participação. Desculpe, de alguma maneira. Dina, um abraço. Um prazer sempre estar com você, Sebastião. Até a próxima. Tudo bem, até a próxima.